Queridos, eu quero convidá-los a meditarmos num texto das Sagradas Escrituras que fala sobre o tema desta manhã. Como os irmãos sabem e aqueles que nos visitam hoje, quero informá-los, nós estamos fazendo uma campanha de crescimento espiritual chamada de Casas de Paz. Esta campanha tem como fundamento o texto de Lucas, no capítulo 10, quando Jesus envia os seus discípulos de dois em dois às cidades nas quais ele haveria de visitar. E neste processo ele ensina os seus discípulos que quando chegassem à casa de alguém, eles declarassem sobre aquela casa sua paz e dissessem àqueles que ali estavam, paz seja convosco. E aqueles que tivessem a paz haveriam de receber aquela paz. O nosso desejo com esta campanha é levarmos a paz de Deus a famílias, a lares, algumas empresas para que eles possam conhecer deste Deus que é o motivo da nossa paz, que é a nossa paz, que é a nossa paz, que é o nosso xalom. A Bíblia faz a menção sobre um sacerdote chamado Melquisedeque, que era rei de Salém, que é a primeira expressão dessa palavra paz. E a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Quando nós falamos de paz, nós estamos falando de Jesus. Quando nós falamos que estamos levando a paz a uma família, nós estamos falando que o nosso desejo é que Jesus esteja a habitar a vida daqueles que residem nesse lugar, que eles possam ser de fato tocados, preenchidos, transformados pela paz de Deus. E durante esses dias nós estamos pensando sobre isso. Falamos sobre conversão, como no tópico da primeira semana. na segunda semana falamos sobre livramento, a terceira semana falamos sobre obediência, na quarta semana nós falamos sobre restauração, na quinta semana falamos sobre gratidão e hoje nós estaremos falando sobre vida abençoada. E aí eu quero convidar você que tem Bíblia e a trouxe a acompanhar a leitura que farei em 2 Samuel capítulo de número 6, versos de 1 a 12. Se você tem Bíblia, espero que você possa abrir a sua Bíblia nesse texto e permanecer com a sua Bíblia aberta, para que tenhamos assim condições de caminharmos no estudo da palavra de Deus. Se você não tem, não há problema. Vai ser projetado o texto e você pode acompanhar a leitura que estaremos fazendo nesse instante do texto sagrado. Tchau. 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 Segundo Samuel capítulo de número 6, versos de 1 a 12. Fala-nos o seguinte, a palavra do Senhor. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram da casa de Abinadab na colina. Os Ah e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, arpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacom, Os Ah esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Os Ah por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Os Ah. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Os Ah. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gat. A arca do Senhor ficou na casa dele por três meses e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Que o Senhor, mais uma vez, nesta manhã, faça-nos compreendedores da sua palavra. Amém. Eu quero começar esta mensagem fazendo-lhe uma pergunta. Você não precisa responder em voz alta, basta responder a si mesmo. E a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Você se considera alguém abençoado? Você pode dizer que, olhando para a história da sua vida, você seria capaz de afirmar que eu sou alguém abençoado por Deus? Você seria capaz de dizer isso? Eu sinceramente espero que sim. Por quê? Porque só no Antigo Testamento existem mais de 300 citações do termo abençoar, que é uma palavra, um verbo chamado baraque. Esse termo aparece mais de 300 vezes como um ato, como uma ação de Deus para com as pessoas. Seja isso em promessa, seja isso em atividade, seja isso como cumprir de uma promessa. Em mais de 300 situações, Deus diz que haveria de abençoar-nos. E aí vem a necessidade de a gente se perguntar, como um Deus que fala, repete, insiste continuamente com a ideia de abençoar a nossa vida, poderia permitir que nós estivéssemos vivendo vidas que não fossem vidas abençoadas. Não faz sentido um Deus que faz questão de afirmar de forma repetitiva que ele quer abençoar a sua vida, abençoar você, abençoar a sua família, abençoar uma nação, abençoar tribos, abençoar momentos de culto. Se um Deus que faz questão de dizer isso de forma tão clara, como ele poderia deixar de abençoar-nos. E aí a gente tem nesse texto algumas das coisas que levam-nos a conhecer o porquê de não vivermos uma vida abençoada. Esse texto ele vai mostrar o porquê de nós muitas vezes, mesmo tendo um Deus que deseja abençoar, que promete abençoar, que insiste em querer derramar das suas bênçãos sobre nós. E eu quero dizer para você de uma forma muito clara que a Bíblia diz que Deus ele é bondoso para os bons e para os maus. Que ele não derrama a sua chuva para uns e não para outros. Que ele não dar o ar que nós respiramos àqueles que são bonzinhos e deixa sem ar ou que mata sufocado àqueles que são maus. E aí a gente está diante de um Deus que mostra-se, que demonstra ser alguém desejoso de abençoar-nos. E aí muitas vezes nós não estamos vivendo essa realidade. E nós precisamos nos perguntar o que é que eu preciso fazer. Quais as ações que eu devo tomar no sentido de ou parar, ou mudar, ou implementar isso na minha vida? E esse texto ele traz então algumas destas respostas. E é importante que você saiba o seguinte, quando nós olhamos para essa passagem nós nos deparamos com um móvel. Um móvel é uma arca que é tida como chamada de a arca da aliança. E essa arca ela foi construída como um modelo dado por Deus. Ela era de uma madeira especial, recoberta toda em ouro, por dentro e por fora. Dentro dela existiam três coisas que simbolizavam já aquilo que era a ação de Jesus. Havia as tábuas da lei, havia aquilo que era o pão que caiu do céu, o alimento que caiu do céu, o maná. E havia também aquilo que era a vara de arão que floresceu. Então essas três coisas demonstram aquilo que é o juízo, aquilo que é o pastoreio e aquilo que é o sacerdócio de Jesus. E em cima desta arca havia algo chamado de propiciatório. Que era o lugar onde uma vez por ano, apenas e tão somente uma vez ao ano, o sumo sacerdote, aquele que era escolhido para representar todos os sacerdotes, todos os levitas e todo o povo de Deus. Entrava no lugar especial chamado santo dos santos. E ali quando ele chegava àquele lugar, ele então espargia sangue sobre esse propiciatório. Fazendo com que aquele momento fosse tido por aquelas pessoas como o momento onde estava sendo pago. Onde estava sendo purificado o pecado das pessoas ou o pecado daqueles que estiveram durante todo aquele tempo ou todo aquele ano vivendo essa realidade do erro e da desobediência. Então essa era a ideia ou o símbolo daquilo que era a arca. E por que não mais existir a arca? Porque a arca era a arca da antiga aliança, da velha aliança. E a nova aliança, que é a aliança com Cristo, ela foi feita pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Agora não era mais um símbolo. Agora não é mais um símbolo. Agora não é mais um móvel. Agora não é algo que está em um lugar, que é acessado uma vez ao ano. Que é feito tão somente por aquele que foi escolhido para fazer isso. Com a vinda de Jesus, a sua morte na cruz. Houve um evento que você quando lê aquilo que é o momento da crucificação. Quando Jesus gritou na cruz do Calvário está consumado. Rasgou-se o véu do santuário de alto a baixo. Era uma cortina que media seis centímetros de espessura. Ela rasgou-se de alto a baixo. Esse lugar onde ficaria a arca, ele rasgou-se de alto a baixo. Dizendo que agora não há mais separação entre os homens e Deus. Porque Jesus Cristo quebrou, destruiu, acabou com a separação que havia entre nós e o nosso Deus. Agora nós temos acesso direto a Jesus. Todo e qualquer momento. Não precisa ser uma vez ao ano. Não precisa ser no momento de festa. Em qualquer lugar, a qualquer tempo, você tem acesso direto à presença de Deus. E aí, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Se antes, o símbolo era uma arca e Deus diz de repetidas formas, muitas vezes, que Ele quer nos abençoar, agora que Ele está conosco, que Ele é o Emmanuel, o Deus conosco, ainda mais deveria ser abençoado a nossa vida. E diante disso, eu quero deixar para você algumas questões que são importantíssimas dentro dessa visão de Deus para uma vida abençoada. Em primeiro lugar, uma vida abençoada será sempre fruto de nossas escolhas, de nossas decisões. Ninguém será ou terá uma vida abençoada se não for por uma questão de escolha. Eu escolho viver uma vida abençoada. Por que que isso é tão importante? Por que isso é tão especial? Quando a gente olha no verso 10 do texto que nós acabamos de ler, diz que Davi não quis retirar para si a arca do Senhor. Para a cidade de Davi ou para Jerusalém. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom-geteu. Houve aqui uma escolha. Houve aqui uma decisão. Aqui está alguém que disse como fazer e por que fazer. E aí nós vamos perceber algo que é interessantíssimo. Porque a mesma arca foi para usar o motivo de maldição. E a mesma arca foi para Obed-edom motivo de benção. E eu não sei se você conhece essa história. Por que a arca chegou a este lugar. Numa guerra dos filisteus com Israel. Na época do rei Saul eles perderam a guerra. E os filisteus tomaram a arca para si. Levaram para o seu território. E lá chegando colocaram na casa ou no templo do Deus que eles adoravam. E quando eles colocaram essa arca naquele templo. Naquele templo. As pessoas começaram a ser alvo de muitas doenças. Pestes, tumores e toda sorte de doenças. E eles começaram a ficar incomodados com aquilo. Por que que nós estamos vivendo esse tempo de pestilência? Por que tantos males tem nos atingido? E aí eles chegaram a seguinte conclusão. É a arca. O motivo é a arca. A gente tem que devolver. E aí eles chamaram os adivinhos. Aqueles que fazem prognósticos. Chamaram os profetas. O seu Deus. Disseram. O que é que nós precisamos fazer? Ah, vocês precisam fazer ofertas. E aí eles fizeram ofertas. E levaram a arca para a divisa com Israel. E ali encontraram um povo chamado Bet-Semes. Uma cidade. E aquele povo resolveu na curiosidade saber o que tinha dentro da arca. E aí abriram a arca. E eles foram fulminados. A mesma arca. E aí eles ficaram ali. Levaram para a casa de Abinadab. Aonde estava. Até ser seguida para a casa. Levada para a casa de Obed-edom. O que nós estamos aqui diante de nós. E é preciso que a gente entenda isso. É que nós estamos diante da escolha. De vivermos ou não a vida abençoada. E que isso tem a ver com a crença. Naquilo que é a palavra de Deus. O Zá ele não foi morto. Porque simplesmente tentou evitar que a arca caísse. Não. Ele não é aquilo que a gente chama de uma boa ação. O que ele fez foi desobedecer a Deus como levita. Porque a Bíblia diz que a arca não poderia ser transportada. A não ser pelos levitas. Carregando-a nos ombros. Com varas de ouro que se levava através das argotas. Eles colocaram ela num carro de bois. Novo. Fizeram de tudo para que ela pudesse chegar até Jerusalém. Que fica no alto. Mas o que eles não perceberam. É que aquela atitude. Era uma atitude de desobediência. E aí eu quero dizer para você o seguinte. Algumas vezes a gente fala. De que o inferno está cheio de gente cheia de boas intenções. E eu quero dizer para você. Que muito mais do que pessoas de boas intenções. O inferno está cheio de pessoas de boas ações. E eu estou dizendo isso a partir da palavra de Deus. É ela que diz isso. Olha o que nos diz a palavra de Deus. A partir do texto sagrado. Ele vai dizer-nos o seguinte. Lá no profeta Isaías capítulo de número 56. Recebeste de braços abertos. Os que praticam a justiça com alegria. E os que seguem teus caminhos. Mas ficaste muito irado conosco. Pois pecamos constantemente. Como seremos salvos. E aí vem o verso de número 6. Estamos todos impuros. Por causa de nosso pecado. E aqui tem a ver com desobediência. E vai. Quando mostramos nossos atos de justiça. Observem. Atos de justiça. Não é atos de injustiça. É atos de justiça. Quando mostramos os nossos atos de justiça. Não passam de trapos imundos diante de Deus. Ou seja. Boas ações. A partir da desobediência a palavra. Não valem nada diante de Deus. É fundamental que você entenda isso. A arca não é um amuleto. Não é um pé de coelho. E aí eu quero lembrar de um fato que aconteceu comigo na adolescência. A gente tinha o hábito de sairmos para pregar o evangelho com uma equipe de evangelismo. E uma certa feita lá em Recife. Nós saímos de uma casa e precisávamos chegar a outra. Estava chovendo e a gente pegou um táxi. E a gente ficou querendo escolher o táxi. E demorou muito. Pegamos o pior que apareceu. E quando a gente entrou no táxi. Que era o pior que tinha passado. Tinha ali um negócio estranho pendurado no retrovisor do carro. E eu estava no banco da frente. Perguntei para o rapaz. O que é isso aqui? Ele disse. É um pé de coelho. Eu era adolescente. Tinha pouco conhecimento das coisas. E para que serve isso? Ele disse. Para dar sorte. Eu acho que o coelho não teve sorte. Ele perdeu o pé. Eu acho que não foi bom para ele não. E aí eu perguntei. Isso dá sorte? Claro que sim. Mas você não imagina. Quanta sorte isso tem me trazido. Olha, você não faz ideia como isso melhorou a minha vida. Daqui a pouco eu ouço um barulho no carro. Começou a fumaçar. Para o carro. Aí vem aquele silêncio. Eu fiquei olhando para a cara dele assim. Olhando para aquele pé de coelho. Olhando para a cara dele. Você tem certeza que esse negócio está trazendo sorte a você? Pois é. Muitas pessoas achavam que a arca era como um amuleto. Como muitas vezes as pessoas querem fazer das coisas de Deus amuletos. Tem muita gente achando que abriram a Bíblia em casa e deixá-la aberta no Salmo 91. Vai fazer a sua vida abençoada. E isso é uma forma de amuleto. Isso não traz bênção sobre a sua vida. Porque é necessário que você entenda que isso é uma questão de escolha. De decisão. E da decisão de vivermos uma vida de obediência. E de obediência a palavra. O fato de a arca ter estado em todos esses lugares. Não impediu ou não deixou de trazer muitos problemas àqueles que estavam vivendo de forma errada. Ou seja, se você não vive uma vida de obediência a palavra de Deus. Por mais símbolos religiosos. Ou por mais lugares religiosos que você frequente. Você não terá uma vida abençoada. Porque a bênção de Deus está na obediência àquilo que Ele nos deixou. E eu quero dizer para você algo que eu repito sempre aqui. Se você encontrar alguma coisa na Bíblia. Se você ler alguma coisa na Bíblia. Eu quero dizer para você. Preste atenção a isso. Acredite. É verdade. Acredite. É verdade. Não importa se você não compreende. Ou se não faz parte daquilo que é a compreensão de mundo que você tem. Não importa se isso está fora daquilo que é a forma de ver a realidade. Ou as circunstâncias na qual você está vivendo. Eu quero dizer para você. Se a Bíblia diz alguma coisa. É verdade. Creia nisso. Algumas vezes eu tenho a oportunidade de conversar com amigos. Com os colegas. Pastores. Professores. E aí quando em vez eu escuto algumas pérolas. Certa feita eu conversava com um professor. Ele dizia. Por que é que nós estamos dando tanto valor a alguma coisa. Que você encontra cinco, seis textos bíblicos sobre o assunto. Sobre determinada proibição. Estava falando sobre relações entre pessoas do mesmo sexo. Nós encontramos cinco, seis textos bíblicos no máximo. E eu estava dizendo para ele. Meu irmão. Se você encontrar um. Já é suficiente. Por que? Porque se eu conheço alguém. Que eu entendo como digno. Se ele me falar uma coisa. Eu vou dar crédito a ele. Quanto mais ao meu Deus. Ele não precisa falar seis vezes nada. Uma coisa só. Uma vez só. Se ele falou. Creia. É verdade. Se você quer uma vida abençoada. Se você quer de fato viver a bênção de Deus. Entenda algo que é fundamental. Obedeça a palavra do Senhor. E viva a partir dela. É essencial que você faça isso. Segundo lugar. Uma vida abençoada depende de levarmos as coisas de Deus a sério. Verso de número 11. Diz o seguinte. E ficou a arca do Senhor em casa de Obedeadon. O Geteu. Três meses. E abençoou o Senhor a Obedeadon e a toda a sua casa. Ao aceitar a presença do Senhor em sua casa. Sabendo o que havia acontecido com o Zá. Obedeadon demonstrou estar pronto. Preparado. Disposto. A fazer as coisas à maneira de Deus. E organizar a sua vida e a sua família. De acordo com os princípios bíblicos. E aí. É preciso que a gente faça uma pergunta. Mas o que são as coisas de Deus? O que são as coisas de Deus? O que é? Levar a sério ou tomar a sério as coisas de Deus? O que é isso? Eu quero dizer para você porque algumas vezes nós olhamos para esse tema com a ideia de tempos, cultos, celebrações, utensílios. Coisas do tipo. E é importante que a gente saiba que estas coisas, elas têm sim o seu lugar, a sua importância e o seu valor. Não se pode tirar disso em momento algum aquilo que é o respeito e aquilo que deve haver em nós como... modo de agir que demonstra reverência com as coisas de Deus, com o culto e com tudo mais. Mas a palavra aqui utilizada há uma tradução da Bíblia que é feita do hebraico para o grego do Antigo Testamento chamado Septuaginta. Essa Bíblia, esta parte da Bíblia que é o Antigo Testamento, ele traduz essa expressão aqui da casa de Obed-edom por uma palavra grega chamada oikos. E a ideia não é de casa, mas é de relacionamento. Tanto é que essa versão chamada Nova Versão Internacional, ela traz a palavra família. Ela não traz mais aquilo que havia nas versões anteriores, que era a palavra casa. Porque o que Deus estava mostrando nesse texto acerca de Obed-edom é que a família dele foi abençoada. Não foram as paredes, não foram os móveis, utensílios, mas a família de Obed-edom foi abençoada. E aqui é importante que a gente saiba algo. Se você quer entender o que deve ser tido por nós como algo precioso, como algo consagrado, algo sagrado. Existem algumas coisas que são de Deus. Por exemplo, nós vamos encontrar textos bíblicos que mostram aquilo que a palavra de Deus chama de sagrado. Observe o livro de números. Se você tem bíblia, eu quero convidar você a abrir a sua bíblia em números no capítulo de número 6. E nós vamos encontrar ao final desse capítulo de número 6, aquilo que é conhecido como a benção araônica, ou a benção sacerdotal. E assim fala a palavra de Deus. Versos 22 a 27 do capítulo 6 do livro de números. O Senhor disse a Moisés, diga a Arão e seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. E ele diz, o Senhor te abençoa e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. A bíblia diz que quando a gente invoca o nome de Jesus, ou quando a bíblia nos diz, olha, tudo que pedires ou Jesus fala em meu nome, isso está dizendo que aquilo se torna propriedade dele. As famílias do povo de Deus são propriedade do Senhor. A sua família não foi criada para ser destruída, para ser arrasada, massacrada pelas hostes do inferno, porque ela é família do Senhor. E é importante que você olhe isso de uma maneira bíblica. Olhe o que nos diz a palavra de Deus, por exemplo, no livro dos Salmos, lá no capítulo de número 127. Se você quiser acompanhar a leitura, olha o que nos diz a palavra de Deus, verso 3. Salmos 127, verso 3, ele vai dizer o seguinte, os filhos são herança do Senhor. O que é do Senhor? O que é que pertence ao Senhor? Os nossos filhos são do Senhor. Eles não foram gerados para serem alvo ou serem dominados pelas hostes do inferno, para serem usados como cavalo do diabo. Eles foram criados e formados em nós e nos dado para serem herança do Senhor. O fruto do ventre é uma recompensa. Outro texto diz que o fruto do ventre é galardão. É aquilo que se dava aos heróis de guerra. Era o reconhecimento daqueles que venceram na batalha, aquilo que era o reconhecimento do rei. Aqueles que lutaram fielmente a batalha e venceram. Eles recebiam o galardão. A Bíblia ainda vai dizer mais, olha como é interessante o que fala a palavra de Deus. Por exemplo, em Hebreus, no capítulo de número 13, verso de número 4. Hebreus capítulo 13, verso de número 4. Olha o que nos diz a palavra de Deus. O casamento, ou honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal. A palavra pura aqui tem a ver com santo. Santo é aquilo que é separado, destacado para Deus. Pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. O que são as coisas de Deus que temos que levar a sério? Quais são as coisas de Deus que nós temos que tratar com zelo e cuidado? Muitas vezes nós estamos querendo levar a sério coisas que são apenas e tão somente partes de uma liturgia. Partes daquilo que é a tradição religiosa que nós temos. Mas nós agimos com leviandade com os nossos. Tem muitos dos nossos que estão indo para o inferno a passos largos. E nós achamos que é normal deixá-los ser destruídos. Estão do nosso lado sendo consumidos pelo pecado, pela destruição, pelos vícios. Eles estão lado a lado com a gente. Estão sendo de muitas maneiras perturbados, possessos, opressos pelo mal. E nós não oramos, não clamamos, não jejuamos. Não buscamos a presença de Deus para que o poder de Deus se manifeste e resgate estas vidas. O que de fato é de Deus e é especial? É importante que nós estejamos olhando para isso. Porque talvez você esteja dando muito valor a coisas que vão passar brevemente. E esteja sendo negligente por demais com coisas que são realmente preciosas. Irmãos, uma vida abençoada é uma vida de zelo. É uma vida de cuidado com as coisas que Deus entende como preciosas. Se você não perceber isso, se você não entender isso, de nada vai adiantar você achar que vira o culto, que vira uma reunião, sentar no banco. Mas eu fico quietinho aqui, eu não falo, tem hora que eu nem canto para não atrapalhar. Eu não oro, mas eu estou aqui. Reverentemente. De forma quase que paralisada, congelada e tão reverente que eu sou. Mas quando eu saio deste lugar, a minha vida não tem mais nenhum valor aquilo que Deus coloca no meu coração. É preciso que você saiba o que é que Deus chama de seu. E que você trate isso com todo cuidado e reverência. Família é algo preciosíssimo para Deus. Seus filhos são preciosíssimos para o Senhor. Nós não aumentamos a população mundial. Nós geramos filhos para o Senhor. Precisamos ter muito cuidado com isso. O seu casamento é precioso para o Senhor. Não deixe, não permita que nada nem ninguém tire aquilo que é o valor que Deus deu às coisas que Ele criou. Trate muito bem isso. Queridos, eu quero convidar um casal a vir aqui à frente. E eu vou precisar de alguém aqui para me ajudar com as cadeiras. Quero convidar o Túlio e a Larissa a vir aqui. Túlio e a Larissa e companhia. Melhor você segurar, né? A cada semana, nós temos tido a oportunidade de ouvir um testemunho sobre aquilo que é o agir de Deus na vida de pessoas, famílias, da igreja. E eu, desde o começo, tinha pensado nesse casal para falar hoje. Mas eu sei que eles são meio tímidos, então eu digo, bom, eu tenho que ter muito cuidado e tal. E aí a melhor coisa de fazer isso é fazer em cima da hora, porque a pessoa não tem como dizer não. Então, domingo passado, eu tenho que aceitar. Mas eu quero começar essa conversa de um momento muito interessante. Depois de alguns anos, nos reencontramos, eu e a Larissa, no gabinete. E aí, ela chegou lá, já me comunicando que estava chegando e indo embora. Eu estou chegando, mas já estou indo embora. E aí, eu disse, indo embora para onde? Eu disse, eu vou para Barcelona, vou embora. E aí, eu disse, mas por quê, né? Não, porque eu vou atrás... Desculpa, agora, mas é assim, vou fazer aqui um parênteses. Meio machista, mas os irmãos vão me perdoar. Quando, algumas vezes, algumas mulheres, não todas, claro, dizem assim, eu não quero nunca mais casar, não quero me envolver com ninguém. Aí, dá um tempo, você vê a pessoa já... Aí, quando você diz, alguém assim, uma mulher diz, não, eu quero... Ela atravessa o Atlântico, entendeu? Ela vai ao outro lado do mundo. Aí, não tem quem se segure. Mas, brincadeiras à parte, naquela época, ele já estava lá, eu tinha... ... ... ... ... ... ... E aí, eu disse, fiz uma pergunta a ela sobre quem era, né? Aí, perguntei se ele era cristão. Ela disse, não, ou não era convertido ao protestantismo, mas era de família, de tradição católica, cristã. E aí, eu disse, nós vamos orar, né? Para que Deus, então, transforme o coração. Então, a primeira coisa que eu queria saber, Larissa, como foi para você essa decisão? O que é que tinha no seu coração? Como é que você entendia que Deus estava agindo nesse processo da sua vida? Como é que você conseguia dizer, não, eu sei que é esse o caminho? Bom dia, igreja. Logo que eu conheci o Túlio, tinha sempre essa questão, julgo desigual, tudo. E aí, sempre acontecia alguma coisa e eu orava assim, Senhor, está acontecendo isso, não está legal, vou terminar hoje. E ele ia lá e fazia o negócio que eu estava orando para, tipo, para resolver. E aí, de novo, tem... Terminar porque esse negócio não está legal, o que... E aí, ele no dia fazia o negócio diferente e resolviu o negócio. E aí, a gente foi indo, assim. E aí, com o tempo, o Túlio já tinha, quando eu conheci ele, já determinada essa mudança dele profissional, que ele ia estudar fora. E aí, eu também estava com um projeto terminando aqui, um tempo de trabalho que eu conseguiria ir. E aí, na época, hoje, olhando para trás, parece uma loucura. Mas, na época, não parecia uma loucura e ninguém me falou isso. Então, a gente... Vamos. E quando eu fui conversar com o pastor Lúcio, a gente sempre, às vezes, vai, tipo assim, ai, vou fazer cabinete, já vai com o pezinho atrás, né? Tipo, já vou preparado. Se ele pergunta isso, vou responder isso. E aí, a gente nunca espera, às vezes, que... Deus sempre desarma a gente. E aí, que foi exatamente o que aconteceu. Quando eu falei a situação, o pastor Lúcio, tipo... Tá, vou morar. E assim foi. A partir daí, a gente realmente conseguiu conduzir, a gente se mudou. O Túlio foi antes, depois eu fui no ano seguinte. E depois ele pode falar um pouco sobre essa decisão dele de mudança profissional, que motivou ele para ir para lá. E a gente foi. E logo que eu conheci o Túlio, ele tinha uma coisa que... que ele era muito aquela da lei do merecimento. Tipo, se eu fiz, se eu estudei, se eu corri atrás, vai dar certo. Então, tipo... Ah, se está tudo certo aqui, eu vou chegar lá. E quando a gente chegou lá e fez tudo certo, a coisa não deu certo. Isso. Quebrentou muito o coração dele, porque aí a gente... Eu falei assim, não é só merecimento, não basta. Não basta só o nosso esforço. Só o nosso querer. A gente tem que botar diante de Deus, a gente tem que se quebrantar para também ver qual é o caminho que Deus quer para a gente nisso. Às vezes, é o que a gente pensa que é bom, não é bom. A gente tem um caminho na mente e, às vezes, não é aquilo. E aí, a gente se mudou. Eu tinha uma ideia também de empreender lá fora. A gente começou também esse empreendimento, essa loja lá. Que era um negócio, que era para ser online. Depois a gente resolveu fazer físico. E nisso, a igreja aqui orando. Aí, eu sempre não deixava de visitar igrejas de lá. E aí, lá em Barcelona, tem o catalão, né? Tem o catalão e o espanhol. Só que a maioria dos locais mesmo, tipo batista, é muito raiz, assim. Então, é catalão mesmo. Então, eu ia em algumas igrejas batistas de lá e vinha o catalão. Para a gente, é muito familiar. Tem um pouco do português, os hinos são os mesmos e tal. Mas eram igrejas, assim, que realmente a gente vê como a Europa, assim, está com um nível de igreja muito envelhecido, assim. Pessoal muito mais velho. E eu falava assim, ainda não é a igreja que eu tenho que trazer o Túlio. Ainda não encontrei. E nisso, a minha mãe aqui, orando e tal. Aí, a minha mãe um dia virou e falou assim, Larissa, apareceu aqui para mim uma tal de Hillsong. Você não quer ir lá, tal, ver? E a minha mãe estava indo visitar a gente. Ia ter um evento de... Uma cantata de Natal. Natalina lá. E aí, a gente pegou e falou, Ai, vamos. Eu falei assim, Túlio, você topa? Ele, topa, topa. Cantata de Natal, tranquilo. Aí, fomos os três. E, a partir daí, a gente começou a engajar e a começar a ir na Hillsong. Muita coisa para falar, não tem essa história. Tem uma coisa assim que eu acho interessante, Túlio, porque a gente acha que a bênção de Deus está, como você achava, ligada àquilo que nós fazemos. E você tomou uma atitude de vida que poucas pessoas na face da Terra tomariam, que é pedir demissão da Petrobras para fazer alguma outra coisa. Tem gente se matando para entrar e você simplesmente saiu. E como foi isso e como tem sido isso? É, assim, eu passei no concurso da Petrobras quase por acidente. Por acidente? É, eu sempre fui de estudar muito... Mostra como é que acontece, porque os outros querem passar por esse acidente também. Sempre fui de estudar muito, focado em aprender para o longo prazo e, às vezes, nem sempre dava certo na faculdade, mas acabou que chegou no concurso, fui bem e, dos meus amigos, fui o único que passou. Então, entrei com isso, assim, pensando, vou ver o que é. Não tinha... Lá em Santa Catarina, as pessoas não estudavam para concurso, basicamente. Era pessoal de engenharia, ia toda para a indústria. Então, não é que nem no Rio de Janeiro que tem a cultura, desde sempre, do concurso. Hoje em dia, o pessoal já entende melhor lá. Mas, na época, não tinha claro o que eu ia encontrar. E acabou que eu fiz o curso de formação, que, inclusive, se você reprovar em alguma matéria, você é demitido. E, no final, eu não tinha um plano e acabei caindo em uma área qualquer. Então, na Petrobras, eu não consegui me desenvolver como profissional como eu esperava. E eu era muito infeliz. Eu não tinha... Eu tentei sair do lugar que eu estava, eu não consegui. E eu tinha uma vida profissional que eu não me via valorizado como eu acreditava que eu poderia ser como profissional. Então, eu sempre procurei caminhos para sair daquela área, seja dentro da Petrobras, seja para fora. Eu cheguei a empreender aqui no Brasil e não deu certo. Uma coisa de mercado financeiro, numa época, que não estava boa. Finalizei aquela empresa. E, depois, eu descobri o MBA internacional como uma maneira de transição de carreira para algo que eu gostaria mais. E, claro, eu tinha que estudar muito. Eu estudei muito inglês, estudei muito para tudo, para conseguir passar em uma faculdade, uma universidade boa. E eu consegui passar nessa universidade lá em Barcelona. E, quando eu resolvi ir, eu tentei, de todo modo, pelo menos uma licença não remunerada. Já que eu sabia que a Petrobras não ia me valorizar eu indo pagar do meu próprio bolso um curso internacional. E a Petrobras não queria nem me liberar. Então, foi mais um motivo que eu ficava meio assim com o meu futuro na empresa. No fim, eu consegui a licença não remunerada. E eu fui fazer, para ver o que poderia acontecer. E eu vi que era o caminho que eu queria para a minha vida profissional. Que eu tinha possibilidades muito maiores que, aqui no Brasil, a gente não enxerga. Porque a nossa vida aqui é muito fazer concurso porque é o modo seguro. Tem poucas oportunidades no Brasil de empregos bons. E eu entendo, meus pais até hoje, você não se arrepende de sair da Petrobras? Sempre tem essa pergunta. E eu não me arrependo. Mas foi um caminho muito doloroso. Porque eu tive que fazer uma transição para uma área que eu tinha pouca experiência ou nada. E apanhei bastante no caminho. E a gente resolveu ficar lá fora. Foi algo muito difícil porque eu não tinha visto para trabalho lá. A Lari tinha o passaporte de português. E aí, depois que a gente casou lá fora, a gente conseguiu ficar. Mas, senão, a gente não teria nem ficado no estrangeiro. Mas, também, no meio do caminho, eu consegui um PDV da Petrobras. E isso nos propiciou ficar lá fora também, mais tranquilamente. E aí foi que eu decidi realmente sair da Petrobras. Não foi totalmente na louca. Só que, claro, a gente montou essa empresa lá fora. Porque a gente acreditava que o modo... Espera aí. Que a feirinha está acordando. Olha a cara de assustada da menina. Eu não estava aqui antes. Tadinha. Vai passar. Então, a gente montou essa empresa lá fora, com a ideia de que a Lari tocaria a empresa. A Lari tocaria a empresa e eu procuraria um emprego. Mas, claro, estava difícil, até porque eu não tinha visto. E a gente foi levando a empresa. Não deu resultado como a gente gostaria. E aí que começou os problemas a se intensificar. Na parte financeira, foi muito difícil. Foi um deserto que cada dia era uma luta. Era muito difícil. O Eero estava lá nas alturas. Eu estava levando dinheiro daqui para lá. Para a gente se sustentar. Foi algo que eu espero que ninguém tenha que viver. É desesperador ser imigrante. O dinheiro acabando. E a gente todo dia lutando para permanecer lá. E, depois de algumas vezes... Depois de algumas vezes a Lari me levando ali na Hillsong, Eu me identifiquei com o que se falava lá. Não tanto com... A Hillsong é muito famosa por... Tem músicas e cantoria. É muito bonito e tal. Mas não era aquilo que eu procurava. A palavra do pastor lá me tocou bastante. E foi ali que eu me converti. Foi algo que realmente Deus me mostrou que eu não tenho controle de nada. E foi algo muito difícil de admitir. Porque a gente... Eu sempre fui muito estudioso. E achava que justamente por estudar e por fazer as coisas direito, As coisas iriam dar certo. E nada estava dando certo. E Deus mostrou que o caminho não é assim. E depois que eu me converti, Que a gente começou a orar, pedir força, pedir sabedoria. E que as coisas começaram a... Não deu certo de cara. Mas a gente achou advogados para nos ajudar na situação. Eu consegui um emprego. Inclusive, uma coisa que ajudou muito é que, coincidentemente, no mesmo momento lá na Hillsong, Eles abriram um encontro para empreendedores. Então, foi uma coisa muito legal. Porque criou um link com uma necessidade que a gente estava precisando, assim. De se informar, de conhecer gente que estivesse passando pelo mesmo perrengue ali. E tal, de trocar. E isso virou uma célula. E isso foi muito legal para a gente. Inclusive, esses advogados que foram maravilhosos, assim, com a gente. A gente conheceu através dessa célula. Que são pessoas locais. Que são pessoas também que já estavam morando lá há mais tempo. Então, assim, a igreja sempre foi casa. Sempre foi acolhida onde quer que a gente estivesse. Foi o que deu o caminho para a gente, assim. Uma outra coisa. Vocês vieram para cá. O caminho, normalmente, é o inverso. Todo mundo quer ir para lá. Vocês vêm para cá. E como tem sido o sentido do cuidado de Deus, do sustento de Deus para vocês? Como é que vocês veem isso? Quer dizer, todo mundo que acha que quer ganhar dinheiro tem que sair daqui. E vocês entendem que, vindo para cá, como tem sido isso? Como é que Deus tem agido na vida de vocês em relação a isso? É incrível, assim. Porque, depois que eu consegui esse emprego, eu fiquei pouco tempo nesse emprego. E depois eu fui para outra empresa, uma consultoria de estratégia. Foi ali. Eu tinha um salário muito bom. Só que veio a pandemia e arrebentou tudo de novo. E a gente não conseguia ter uma vida, digamos assim, que a gente estivesse se sentindo bem. E, com a pandemia, que a gente voltou para a casa da sogra. Tudo começou a melhorar. É incrível, assim. Eu consegui um emprego que eu ganhava muito menos, convertendo aqui, mas que começou a sobrar. Que a gente começou a poder realmente fazer os nossos planos de família. Começou a poder pensar em realmente ter um filho, que era um sonho grande, que a gente já estava tentando, mas que seria muito difícil antes. E as coisas começaram a se resolver. E a gente sempre pedindo a sabedoria para Deus de o que fazer com a nossa vida. Em vez de, da minha cabeça, achando que estava fazendo o correto, cada decisão, cada entrevista que eu fiz de trabalho, cada decisão que a gente teve com relação ao caminho até chegar à Manuela, a gente pedia a sabedoria a Deus de como proceder. Esse último tempo que a gente estava lá da pandemia, a gente sentia, assim, que foi muito estranho, porque a gente ficou muito tempo sentindo, assim, Não, esse ano a gente vai voltar. Não, esse ano a gente vai voltar. E no ano que a gente decidiu, tipo assim, não, esse ano vamos ficar. Está tudo dando certo, está desenrolando, vamos ficar. Aí chegou a pandemia. E a gente sempre teve no coração, assim, muito aberto, assim, de, tipo, a gente não tem problema em voltar. Sabe? Tipo, é... Porque a gente via muita gente lá, inclusive nossos amigos imigrantes e tal, que estavam, assim, lutando, dando sangue tudo para ficar. Ah, tipo assim, passo perrengue, passo fome, mas eu fico. E a gente estava com uma coisa, assim, tipo, não, se Deus falar aqui é para a gente voltar. Se a gente orou, a gente botou uma data na nossa cabeça, assim, se até essa data as coisas não desenrolarem, a gente vai voltar. E a gente voltou, Deus conduziu a nossa volta, literalmente, no meio da pandemia, assim, com voos seletos, com dificuldade de quantidade de bagagem. É, tudo... A gente desmontou um apartamento, tipo, a gente conseguiu vender tudo no meio da pandemia. Tipo, foi um negócio... Assim, as pessoas iam no meio da pandemia ir lá buscando as coisas no final do dia. E, tipo, era uma coisa inacreditável, assim. A gente conseguiu, no prazo, tipo, entregar a chave do apartamento e ir direto para o aeroporto para vir embora. Assim, tudo conduziu conforme Deus estava mostrando para a gente naquele momento. A gente estava até com um excesso de bagagem, nem isso foi problema. O cara, literalmente, ignorou o nosso excesso de bagagem, a gente embarcou e a gente acabou. Agora a gente está voltando. Quando a gente voltou, a gente pensou, um recomeço, né? E lá, em Barcelona, a gente já descobriu que a gente teria um pouco mais de dificuldade para conseguir chegar até a Manu. E aí a gente começou a investigar lá. Eu tenho uma tia ginecologista, então, ela já sempre orientando a gente e tal. Olha, Larissa, esse tempo já está na hora de fazer isso, já está na hora de fazer aquilo. E a gente ia fazendo e tal. Mas a gente via, assim, que depois, com o tempo, assim, não é o momento, sabe? Tipo, a gente está aqui sozinho, sem a nossa família. Nossa família não pode vir, a gente não pode ir, sabe? As coisas começaram a se limitar. E a gente falou assim, não, é o momento de voltar porque a gente quer viver essa alegria de família com eles. Sabe, a gente não quer ficar aqui sozinho. Tanto a minha família quanto o do Túlio não tinham bebê há muito tempo. Então, também é uma coisa que a gente queria estar compartilhando. Então, e assim foi. A gente voltou para o Brasil. Foram a Manu. Ela é um bebê que a gente conseguiu por FIV, né? Por fertilização in vitro. E foram, também, foram três tentativas. Foi bem difícil, assim. E também foi algo, também, muito grande do plano de Deus. Porque eu cheguei e pensei, não, vou focar só nisso. Porque é um tratamento bem puxado, assim, de hormônio, de tudo e tal. Falei, vou ficar focada nisso para a gente tentar. E eu tentei por um ano. Aí, deu esse um ano, eu falei assim, Ai, senhor, eu preciso trabalhar. Eu não estou conseguindo, eu preciso voltar a trabalhar e tal. E aí, eu muito rápido consegui um emprego. E aí, eu voltei a trabalhar. E aí, a gente falou assim, Ah, vamos continuar a tentar? Vamos continuar a tentar. E aí, eu tentei do meu jeito. Porque eu tinha acabado de entrar no trabalho, Não queria contar para ninguém. Eu queria, tipo, entre uma reunião e outra, Eu dava lá mais capulida, ela fazia meu exame, voltava. Eu estava tentando fazer, literalmente, do meu jeito. E aí, desse tratamento, a gente conseguiu um embrião de péssima qualidade. Péssima qualidade. E aí, o nosso médico, inclusive, é pastor também. O doutor Rodolfo Salvato. Ele virou e falou assim, Larissa, você precisa pensar nisso. Tipo, foca nisso e tal. Conversa lá. E aí, eu orei. Pensei assim, meu Deus do céu. Vou abrir para mim achar que eu não tenho um ano no trabalho? Como que eu vou falar assim? Então, eu quero engravidar. Tipo, vou falar alguma coisa do tipo, Estou fazendo tratamento para engravidar? Tipo, loucura, né? Aí, eu falei assim, tem que saber, não tem nada a perder. Vou falar a verdade, vou abrir. E a minha chefe foi maravilhosa. Assim, na hora, ela falou assim, Larissa, para a sua vida, vai lá. O que você tiver de tempo, o que você quiser, vai fazer teus exames, vai tranquila, que não sei o quê. Eu falei assim, meu Deus do céu. Tipo, o que parece louco os nossos olhos, né? E aí, as coisas começaram a andar, tal. E aí, a gente conseguiu o embrião AA+. Só um. E aí, a gente pensava, a gente só precisa de um. E aí, a coisa foi andando. E também foi, também, outro parto para decidir se implantava, quando implantava, porque eu tinha pouco tempo do emprego, né? E aí, eu estava nessa. E aí, o meu médico, a esposa deles, eles acabam também pastoreando muito, assim, as pacientes. E aí, ela virou para mim e falou assim, Larissa, é o seu tempo, o seu tempo de Deus, é o seu corpo. Não fica, também, se importando muito com o trabalho, porque eu sou muito caxia, assim. Aí, não fica se importando muito com o trabalho, tal, porque, às vezes, eles também não correspondem à sua expectativa, não sei o quê, tal. E foi um papo, assim, muito decisivo, assim, para mim, que abriu muito os meus olhos, assim. Aí, eu falei, quer saber, vamos programar a implantação. Aí, a gente chorou, a gente... Não, aí, no dia da implantação da Manu, o nosso pastor médico fez uma oração, assim, muito linda, assim, sabe, de conceber da gente como família, tal, que foi muito legal. Mas aí, acabou que, coincidentemente, assim, em pouco tempo, a minha chefe falou que estava grávida. E aí, deu três meses, eu estava grávida da Manuela. E aí, tipo, depois, para frente, foi um negócio tão sincronizado, tipo, a gente tem, literalmente, um mês de intervalo na nossa licença maternidade. Ela saiu, voltou e deu um mês. Foi o tempo de eu passar as coisas para ela e eu saí de licença maternidade. Então, assim, no final, foi tudo perfeito, assim, perfeito. E, inclusive, a gente tem um apoio de estar se apoiando por estar vivendo a mesma coisa com o bebê e tal. Que, assim, é inacreditável o quanto que Deus preparou esse momento na nossa vida. Amém. Tem uma coisa, assim, que eu sempre... Por isso que eu tinha desejo de ter isso aqui falando, que é a questão da oração, né? Desde o primeiro momento, eu comecei a orar em relação a isso, Betinha sempre se importou em relação a essa questão toda, da ida para lá. Então, eu orei pelo casamento, eu orei pela conversão. Um dia eu fui visitá-los e falamos sobre a questão da necessidade, da gravidez, do desejo de serem pais. E nós oramos. E em tudo isso, eu vejo, de fato, a resposta de Deus à oração. E a Betinha, uma vez, me encontrou aqui na porta e disse tem algo que os faziam sofrer, que era essa coisa da tentativa da gravidez e não está acontecendo a vinda da Manu. E nós oramos por isso. E quando eu vejo essa moça linda aqui à frente, né? E eu vi, por exemplo, a questão do emprego do Túlio, a gente orou muito por isso. Mas, assim, tem algo que sempre me chamou a atenção, que foi a compreensão do cuidado de Deus para com vocês. O Túlio ainda, ainda, três vezes, ainda não foi batizado na igreja. Ainda. Será que eu tenho que puxar a orelha, fazer publicamente, que sempre é melhor? Desculpa aí, tá? Mas, ele sempre foi fiel. Sempre foi fiel. Tanto ele quanto a Larissa. Nos dízimos de oferta, sempre foram fieles. E o interessante é que, mesmo diante de desemprego, de mudança, de fecha empresa, de viagem, de volta, orando na casa da sogra. Todas essas coisas, vocês sempre entenderam que era a bênção de Deus que estava guiando a vida de vocês. Então, quando a gente falou sobre vida abençoada, e quando a gente fala sobre isso, eu vejo nisso uma vida de obediência. que a vida de obediência tem produzido uma vida de bênçãos para vocês. Então, quando hoje a gente fala da bênção de Deus, a gente também contempla a necessidade da obediência. Então, eu queria dizer que vocês são, para mim, uma marca de um Deus que é fiel. De um Deus que cumpre a palavra dEle. De um Deus que abençoa, independente do lugar, independente das circunstâncias, independente do momento. É um Deus que abençoa, e abençoa verdadeiramente a vida da gente. Deus continue abençoando muito a vida de vocês. Obrigado, queridos irmãos. Eu quero, concluindo esse momento, como sempre fazemos, desafiar você. Eu entendo que ouvir a palavra de Deus requer de nós desafio. Ouvir a palavra de Deus requer de nós decisão. É uma escolha que nós precisamos fazer. E aí eu queria orar por você agora. Queria colocar a sua vida diante de Deus. Você que quer escolher viver uma vida abençoada. Você que quer escolher viver uma vida do cuidado de Deus e da bênção de Deus. O que quer dizer ao Senhor hoje, eu quero ter uma vida de bênçãos. mas que, quando afirma isso, está dizendo, Senhor, eu quero ter ou viver uma vida de obediência. Se você deseja isso, nós vamos estar louvando ao Senhor e eu quero orar por você nesse instante. E eu queria convidar você a... a sair do seu lugar. Porque decisão requer ação. Que você saísse do seu lugar e dissesse, Deus, eu quero... agir para viver uma vida de obediência. Eu quero sim viver uma vida abençoada. Eu não quero ter uma aliança contigo e viver uma vida sem as tuas bênçãos. E eu quero dizer para você que, independente do momento ou da situação que você está vivendo, eu entendo que a bênção de Deus sempre será necessária. E a obediência sempre será necessária. E se você precisa viver isso, eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite de você sair do seu lugar, vir aqui à frente. E eu quero orar por você. Abençoando o seu compromisso, a sua decisão e viver uma vida de obediência ao Senhor. E viver uma vida abençoada. Então, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Eu quero orar por você nesta hora. Você que deseja viver essa experiência com Deus. Não deixe de vir aqui. Eu quero orar por você, se você tomou essa decisão. Amém. 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 Amém.